eu lembro do facão do meu amigo que eu achei para ele fazer uma surpresa para ele vou fazer esse cabo vocês vão me ajudar também aqui no acompanhamento um abraço nunca fiz um cabo de facão antes mas sempre é a primeira vez e essa vai ser a primeira um abraço até daqui a pouco e aqui tá o bichinho todo desmantelado passar as milhadeiras para tirar essas peças fora aqui são os cacos do pedaço do cabo tinha uma borracha que tinha colocado e mais fita isolante você viu como apoio do cabo fazer um cabo bem legal para ele aqui vamos cima da minha tábua de sacrifício tábua sacrifício para trabalhar em cima sem problema nenhum para não estragar minha mesa é isso aí um abraço aqui na descrição e vamos catar as milhadeiras vou botar aqui ela todos os ajustes que a gente faz é com ela desligada viu a extensão para que a gente possa ter segurança não inventar de apertar o botão do gatilho tá com a mão aqui na frente dela tá a extensão a extensão amarrada para não perder ó dá um puxão cai no chão vamos lá escolher a madeira acho que eu vou fazer essa vou fazer com pino alto clavato tem aqui um pedacinho de pino alto clavato isso aqui e e você menor que isso essa daqui acho que até dá para fazer um arco e flecha mas como é pedaço pequeno acho que eu tenho que fazer com essa aqui e isso aqui tá retinho deixando aqui um outro trabalho podia fazer com louro também que esse pedacinho aqui mas o ruim do louro é que ele vai e não bom madeira também não tem problema não precisa ser uma outra não vai ter problema de pegar umidade nem nada mas vamos pegar essa aqui que ela não não embolar não pega o pino o resto da vida o pino se tratar de autocláfico o material é muito bom vamos aqui desligar aqui primeiro vou pegar meu epi proteção proteção luva sapato fechado e vamos trabalhar proteção tem e aí ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto